A professora Ana Paula Freitas estava procurando uma forma de engajar os seus alunos no curso de Ciências da Computação da UFJ. A solução veio através da Escola de Gaines, um projeto de extensão que levou a programação para fora da sala de aula. Eu sou professora do curso de Ciências da Computação e mais especificamente da disciplina de Algoritmos e Programação 1. É uma disciplina que demanda muito esse engajamento dos alunos, então eu estava buscando, na verdade, estratégias para aumentar o engajamento, foi quando eu me deparei com vários vídeos falando sobre a importância da programação. A partir desse momento eu me senti sensibilizada em expandir esse horizonte da programação para além da sala de aula e foi onde veio a ideia do projeto de extensão Escola de Gaines. Mas eu chegar apenas com o projeto e ensinar apenas a programação, eu sei que seria um desafio muito grande, então por isso veio a ideia de usar o roteiro de jogos, então os alunos não irão mais apenas jogar o próprio jogo, mas vão construir uma história, vão ter ideia do roteiro e, obviamente, aprender os conceitos de programação. Em execução desde 2017, o projeto todo ano vai para uma nova escola, buscando integração com o currículo das crianças. Exato. O projeto, o formato dele é em ciclos, então a cada ano nós vamos em uma escola em específico e aí ali a gente tem um diálogo com o professor, porque a ideia do projeto é que ele caminhe junto com o que os alunos estão aprendendo na escola, para não ser uma coisa também totalmente perdida e dissociada do contexto escolar das crianças. Então, a cada ano nós vamos em uma escola e aí nós temos abertura, vamos para o laboratório e aí ali a gente tem as aulas, né, e as crianças vão e constroem os sópios jogos. Este ano em específico, né, devido à pandemia, nós tivemos que fazer um formato diferente e aí nós fizemos ele online. E aí o chamamento foi via redes sociais e nós tivemos assim, não da forma como nós havíamos planejado, né, com todo esse cuidado de escolher os temas para o roteiro e tudo, mas ainda assim, mesmo com essa dificuldade, eu avalio como positivo o desenvolvimento. Porém, uma pergunta fica na cabeça de muitos pais. Para que serve, afinal de contas, aprender a programar um jogo? A BMCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece entre as diretrizes a ideia da cultura digital. Então, assim, é tudo que nós estamos envoltos hoje com relação à tecnologia. Para dar um exemplo, as crianças e nós mesmos, né, a gente não consegue imaginar como se dava uma transação bancária antes de ter um sistema informatizado, que tinha toda aquela dificuldade, ou seja, nós já estamos inseridos dentro dessa cultura digital. E aí, a ideia do jogo também é um dos elementos que nós temos ali, porque não é necessariamente para que a criança fique ali, entre aspas, jogando horas e horas e horas, apenas no momento do lazer, né, a ideia que nós usamos os elementos que são entre aspas similares, né, a gamificação, que é a ideia da recompensa, a ideia de passar de fases. E isso ajuda também ele nessa questão, assim, de organização de tempo. Ele vê uma determinada situação, então ele consegue ali pontuar estrategicamente o que que poderia ser resolvido numa primeira instância. E, naturalmente, envolvemos o pensamento computacional por meio do ensino da lógica, né, estruturas condicionais, passos de repetição. Isso tudo é explorado. Após estes anos, o projeto já conseguiu levantar alguns dados positivos sobre o aprendizado computacional dos participantes. A nossa ideia é com que o aluno consiga enxergar um jogo mesmo, né, e as coisas do cotidiano de uma forma mais, vamos falar, sistematizada. Então, quase como se fosse um algoritmo, né, então, dado uma entrada, a gente tem o processamento, que é resolver ali uma série de entre essas operações para que, no final, ele atinja um resultado. Acho que o nosso principal resultado foi deles verem uma aplicabilidade desses conceitos que eles estão estudando e, assim, numa forma mais concreta, por meio do desenvolvimento do jogo. O projeto também foi levado para o espaço das profissões, onde causou grande impacto, especialmente entre as meninas. O ponto principal que eu chamo a atenção é o fator transformador que ele tem. Ao passear pela universidade e ver aquela, vamos falar assim, aquele ambiente, né, tantos cursos e coisas assim, as meninas já voltaram com outro viés. Ah, eu quero ser veterinária, eu quero ser bióloga, cientista da computação. Então, assim, isso, para mim, foi uma coisa, assim, que não se mede. Então, assim, isso, para mim, foi uma coisa, assim, que não se mede. Então, assim, isso, para mim, foi uma coisa, assim, que não se mede.